A gente vai se torna a gente... A gente vai se torna a gente... A gente vai se torna a gente... Vai... Do outro lado... Do outro lado... Isso... Aí... Assim... Atrás... Esse bracinho aqui... Isso... Isso... Outro lado... Isso... Puxa lá atrás... Em cima... É... 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 Do outro lado... Tá chovendo... É... Vamos lá... Parabéns pra vocês aí... Um bom trabalho, hein... Bom dia... A essa... É... Obrigado.